Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Me pediram para trazer uma atualização sobre Karen Burser e Hunter Excel, tá? Vamos ver, né, como é que estão a atualização dos dois. Tem um tempinho que eu não falo sobre eles, né? Então, resolvi trazer. Esse tema já estava anotado há alguns dias, eu resolvi trazer, tá? Então, vamos fazer essa atualização de Karen Burser e Dave Demet, eu e Hunter Excel. Vamos ver como é que eles estão no momento, né? Como é que estão os dois? Eles que já foram um casal, já se relacionaram. Como está Karen Burser, o ator Karen Burser e a três, Hunter Excel. São turcos, né? Nacionalidade turca. Então, eu quero saber como é que eles estão, ainda existe o sentimento, ainda existe o desejo de ficar junto. Isso tudo já foi para o espaço. Vamos ver, eu vou cortar. Eu vou cortar, vou deixar cortadinho, tá? Assim, ó, cortadinho. Porque eu vou primeiro tirar a energia do casal, tá? Ou do ex-casal. Vamos ver. Hunter Excel, a atriz Hunter Excel e o ator Karen Burser. Quais as energias entre os dois no momento, né? Esses que já foram um casal, como é que estão as energias deles no momento? Hunter, Karen. Karen e Hunter. Vamos lá. Vamos lá, né? Um movimento. Um movimento, um novo amor. Vamos ver se confirma, né? Karen Burser e Hunter Excel. Como está? Estão juntos ou não estão juntos? Vamos ver. Tem boi na linha, tá, gente? Tem outra pessoa. Não sei se é ela ou se ambos, tá? Tem o set de paus aqui, os enamorados. Ai, ai. Três de copas. Olha. Hum, distanciamento. Hum, não vê eles juntos não, tá? Então, aqui tem um movimento de novos áreas, novas coisas na vida de Hunter e Karen, tá? Então, a vida tá andando, tá se movimentando, trazendo novas pessoas, novas paqueras, novos amores pra eles, tá? Eu vejo que, na verdade, eu ainda não vejo nenhum dos dois em um relacionamento com alguém, tá? Mas eu vejo que, sabe? Quando o tempo passa, as energias vão mudando, né? O desejo já vai ficando meio perdido. Aí, outras pessoas começam a chamar sua atenção. Você conhece outras pessoas. Eu vejo eles assim, tá? Não vejo que eles estejam numa energia um voltado para o outro. Existe aqui os enamorados, dois de copas, sete de pausas. Essas cartas falam de outras pessoas no meio, na jogada da relação, tá? Publicamente, eles mantêm tudo bonitinho, mas as coisas por trás é um distanciamento, tá? Não vejo eles juntos. Não vejo eles juntos. Vamos ver aqui, já que a gente viu, como é que está Hunter. A vida amorosa de Hunter, como é que ela está? Depois a gente vê do que, tá? Hunter, como é que está a vida amorosa da Hunter? Da Hunter, muito de espada. Ela é muito... Ela tem muito medo. Tem o três copas aqui, tá? Deixa eu tirar completinho. Tem... É... Tem um cavaleiro de copas. Vamos lá. Houve aí, sim, uma investida de alguém na vida de Hunter, tá? Mas, parece que isso foi, olha, as fofocas, né? O pessoal veio aqui, caiu na mídia. Deu uma atrapalhada, tá? Na situação. Então, eu diria que Hunter teve uma paquera com alguém, sim, tá? Mas, aqui, me diz que ela está um pouco travada. Ela pensa muito na situação. Talvez não agora, porque ela já vivesse uma situação de três de copas. Então, assim, ela emocionalmente, ela ainda está um pouco, assim, com o pé atrás para amores. Mas, apareceu alguém aí, interessado nela, né? Sendo que, ó, cavaleiro, dois cavaleiros aqui. Um com o desejo, outro com a paixão. Oferecendo o desejo, paixão. Mas, ela acabou dando uma fofoquinha aí, tá? Você deve ter vazado na mídia. Não sei se vocês sabem de alguma coisa. Se sabem, deixa aí nos comentários. Então, assim, houve um movimento na vida de Hunter. Não vejo ela realmente aqui com ninguém, mas, teve um movimento, sim. Apareceu alguém. Um jogo. Querem Burse, sim. Como é que está o Querem Burse, sim, na vida amorosa dele? A gente já deixou as energias deles aqui. Então, a gente já viu que essa energia, né? Tem tudo a ver com um tal momento de Hunter. Houve um movimento, sim, tá? Alguém aí, tem alguém aí no horizonte acenando para a dona Hunter. Vamos ver o Querem Burse. Como é que está o Querem Burse no amor? Opa! Querem Burse, é tudo. Eita, começou bem pra caralho. Vamos dizer outra coisa. A rainha de copas, o cavaleiro de ouros. A força. É, eita! E eu vejo ele meio zangado, tá? Distanciamento de alguém, tá? Olha só, não vejo que ele vai ser com ninguém, tá? O movimento no amor foi pra Hunter, tá? Apareceu alguém interessado em Hunter. Aqui eu vejo ele vendo que a situação amorosa dele está meio despetecada. Olha, tá ele meio zangado, tá? Se distanciou, parece que ele está dando um gelo em alguém, tá? Um pouco zangado por saber de alguma coisa de alguém, tá? Então, assim. Eu vejo ele zangado com alguém, tá? Se distanciando, dando um gelo, né? Deu um bloco, deu um gelo. Meu mundo caiu. Isso aqui pra ele, ó. Meu mundo caiu, que é aquela música de 1930, da Maísa, né? Gente, vocês não reparem não, mas eu sou a Vitrola Flashback. Pensa numa pessoa que gosta de música do passado. Eu. Tem tudo quanto é playlist aí de músicas antigas. Principalmente anos 70, 80, 90. Meu, ai, eu adoro. 70, então eu tenho paixão. E olha que eu não sou da época, né? Eu nasci em 77, então... Nasci no final de 77, novembro de 77, então... Eu praticamente peguei os últimos anos dos anos 70 a perder pão. Eu não vi porra nenhuma, né? Nos anos 80, eu já era criança e me lembro de algumas coisas. Mas eu amo as músicas antigas. Por isso que eu tenho muita música na cabeça. Então, aqui, Rande, desculpa, Karen Bursing, Essa torre aqui, fala pra eles, meu mundo, caiu, né? Olha. Alguém que ele tinha interesse, né? O mundo, ele caiu. Alguém com quem ele tentava, né? Agora ele tá se contendo, se segurando. Se segurando de tentativa. Deu um giro, um bloco. Tá meio zangado com a pessoa. Então, pro Karen Bursing, não... Aqui a gente não viu o Karen Bursing com ninguém, tá? Acho que o Karen Bursing deu um tiro no pé e com alguém, tá bom? Então, este movimento aqui é para a Rande, é céu. É a Rande, é tchau. Ela está... Apareceu alguém aí no panorama dela, né? Interessante. Se interessou por ela. Mas ela ainda não deu abertura, não, tá? Assim, deixando no banho-maria. Tá bom? Vamos aguardar? Vamos ver se sai alguma coisa, a gente traz de novo pra mesa. Beijo. Tchau, tchau.